Você já ouviu a expressão, faz e me abraça? Quando alguém faz uma grande jogada e oferece um gol de bandeja para o companheiro. Nunca ouviu? Então deixa que o Moura te ensina. O ala do Tubarão só não fez chover contra a defesa do Foz. Passou como quis pela marcação e deu um passe açucarado para o vinho escola só completar. Gol! Faz e me abraça. Deve ter dito o Moura na hora da assistência. E o escola, claro, obedeceu. Uma aula do Moura, que ficou com o prêmio Conexão Crona da Semana. Bem demais, papai! Moura, que ficou com o prêmio Conexão 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 Conexão.